Fala galera, aqui é o Fred Vasquez, mais um Foot Draft, mano, e nesse eu quero mitar O Draft do Carnaval, pra gente sair assim, ó, nessa... Mano, vamos tentar pegar o Draft das cartinhas mais coloridas, que é o Draft do Carnaval, a gente tem que mitar Então é isso, deixa aquele like, se inscreve no meu canal, lute pelas ações, bora começar E olha só quem que vai ser o nosso capitão, hein, 3, 2, 1... 4, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 2... Galera, na boa, mano, vou pegar 4, 3, 2, 1, é a melhor formação, mano, é a melhor formação Corrige essa parte, 4, 3, 2, 1, isso que eu falei Ah, tá Galera, qual que é a formação? Eu falei qual que é o capitão, né, tô doido 4, 3, 2, 1 é a minha formação aqui Agora, o que que é? Vamos ver quem é o nosso capitão Olha só, abri o olho Mano, nesse draft de Carnaval, a Mangueira vai entrar o Eusebio aqui, velho Puro pigão Eusebio, mano, que cartinha, velho Mano, olha só, o time tá ficando um monstro Vamos lá, continuando aqui, mano Quem que é a mãe? Do lado esquerdo, moleque Olha só, esperança que vai vir bom, vai vir bom, olha só Di Maria, né, mano, tem que pegar Di Maria É a melhor cartinha, não tem nem dúvida, mano Pegando Di Maria aqui, continuando, mano Torcendo pra vir bom Olha só, o 193 vai chegar aqui Ai, mano, qual que eu pego desses caras, velho Qual que eu pego desses caras, tá vindo tão bem, mano Agora eu devia uma cartinha colorida Vou pegar aqui, Mohamed Salah aqui no lado direito, beleza Olha só, agora é hora de fazer o nosso meio campo Vamos lá, mano, manda cara bom Manda cara bom, manda cara bom, olha só Meu amigo, meu amigo Olha esse time aqui, mano, quem que apareceu Qual deles que eu pego, velho? Tem um Verratti pra linkar ali com Di Maria Mas tem Modric também ali, mano Galera, vou pegar o irmão do Ben 10 Game 12, mano Peguei Game 12 aqui, beleza Já quem que é o outro cara do outro lado Porque se vir um cara diferente O Game 12 vai pra lá Ah, vai cagar, bro Aí não vem ninguém, mano, ninguém top Vou pegar o Meier, acho que eu vou pegar o Meier, mano Vou pegar Meier, moleque, peguei Meier, beleza Já inverte ali com o Game 12 Só por enquanto, só pra ver, né, mano Quem que é o outro meio principal? Agora manda o cara pica, mano Olha só Pelé Não mandou Pelé Vou pegar Pogba, mano Já aqui, ó, Pogba, mano Não tem outra escolha, velho Vou pegar Pogba e a melhor cartinha Peguei Pogbum, mano Pogbum tá aqui, beleza Bora ver o nosso lateral esquerdo, molecada Vamos lá, olha só Ai, meu amigo Veio Marcelo Toate Pega Marcelo Toate aqui, mano Meu amigo do céu Continuando, molecada Já quem que é o primeiro zagueiro? Olha só, vamos ver Pega esse cara aqui, mano Esse donso aí, mano Que horrível Quem que é o outro zagueiro? Agora caprichas Nada de prata Aí sim Aí sim mandou bem, mano Mandou Sócrates do Arsenal Mandou Hernandes Mandou Colibali Mandou Piquet Mandou Killine Qual desses dois aqui, mano Ó, o Sócrates vai dar entrosamento ali Com o Game 12, mano Eu acho que eu vou pegar ele então, velho Não tem outra Vou pegar o Game 12 Ou, o Sócrates quer dizer Manda like aí, molecada Já vai mandando like Pegando o Sócrates aqui, molecada Nesse draft de carnaval Vários cartinhas coloridas aqui Show de bola Quem que é o nosso lateral direito então, mano Manda um cara top Olha só Ô, velho Podia ter mandado o Ricardo Pereira lá, mano Do Leicester Ah, melhor opção aqui Puxa vida, mano Vou pegar esse Caliguri Só por pegar, mano Eu não vou pegar Danilo Porque é ruim Cancela é bom Mas ninguém mais dá entrosamento ali, velho Torcendo pra vir uma coisa top, mano Beleza Caliguri Eu não sei falar o nome dele Quem que é o nosso goleiro, mano Manda um Optimus Prime aí pra mim Olha só Galera Não vou pegar Courtois Porque o Courtois no meu time de verdade Ele tá frangando demais Galera Contra a minha vontade Vou ter que pegar Courtois Porque Eu pegando Courtois A chance de vir um Sérgio Ramos ali É um Varane, velho Vai me ajudar pra caramba Do lado esquerdo, mano Vou pegar Courtois Contrariado, mas vou pegar Courtois, mano Vou pegar Courtois Peguei Courtois, moleque Tá aqui os meus 11 jogadores Tá Pô Eu zebo ali Vai carregar esse time Temos que melhorar ali, mano A meia esquerda A zaga esquerda E vamos ver o resto Quem que é o goleiro reserva, então Olha só Tanto faz aqui, mano Ei, meu amigo do céu Horrível Pegue esse maluco aqui Vambora Continuando, galera Torcendo Pra vim bom Pra vim bom Aí Vocês estão de brincadeira comigo Horrível, velho Continuando aqui, molecada Por favor, manda a cara Bom Boa Ah, não Por que que eu tô comemorando, velho Eu vi uma cartinha colorida E eu comemorei, velho Mas O Klein, velho Horrível essa cartinha Tem o Firpo aqui O Firpo Ele é esquerdo, né, mano Puxa vida, velho Eu posso improvisar o Firpo ali na direita, velho Sei lá Klein pra dar entrosamento Vou pegar o Klein pra dar entrosamento Ele já vai entrar ali, beleza Fazer essa mudança Mas vamos no reserva do reserva Que é aqui, mano Aqui é minha esperança de dar bom Torcendo, mano Olha só Primeiro reserva do reserva Manda uma lenda boa Gol Meu amigo E agora, galera O que que eu faço? Eu pego o Jorge Best Prime Ou o Del Piero Prime, mano Vem, eu sou o Prime aqui, velho Só a cartinha Prime Mano, quem que eu pego, velho? E agora, fi? Se eu pegar o Del Piero, né, mano Vai ajudar mais no entrosamento Molecada Eu vou de Del Piero Optimus Prime E você fala Fredão Mas o Best tem o melhor over e tal Nesse draft de carnaval Só que assim, mano O lado direito tá dando entrosamento O lado esquerdo com o Di Maria tá solitário Então o Del Piero vai vir pra ajudar Peguei o Del Piero, molecada Ele já vai ali, ó No lugar do Di Maria, mano Entrosamento melhorou Eu quero alguém melhor ali, mano No lugar desse Meyer, velho Por favor Capricha pra mim E aí Manda mais um aí, mano Vamos lá Por favor Vai vir bom Vai vir bom Vai vir bom Porque me manda goleiro Filha da quenga Que tanto faz Nenhum desses caras vai jogar no meu time, velho Sei lá, mano Eu vou pegar Brasileiro Pra ver se chama Brasileiro Vou pegar o Oscar aqui Pra ver se chama Brasileiro Porque foi bem bosta Vamos lá Continuando, mano Manda o cara no meio Campo top Ih Veio Busquete Veio Grimaldo Veio William Veio Skriniar Caraca, mano Se bem que eu não tenho uma zaga boa, velho Eu não tô com medo de não vir Mais nenhum zagueiro bom, mano O footdraft é colorido Então eu tenho que pegar o Skriniar, mano Beleza Peguei o Skriniar Por enquanto ele tá ali, ó, velho Por enquanto ele tá ali, mano Ó, na zaga Nesse draft de carnaval Nossa, por cair Vamos ver mais um aqui, mano Olha só Capricha pra mim Capricha pra mim Eita Tem o Lala aqui, mano Ih, vou pegar Lala, molecada Vou pegar Lala Vou pegar Lala, mano Não vou usar Icard Não vou usar Lamela Não vou usar Iagoaspas Não vou usar Mbappé Vou pegar Lala Peguei Lala, molecada Beleza Continuando Vamos lá, por favor Capricha, 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 capricha Caraca, mano Vou pegar, mano Uma mata, mano Uma mata aqui no meio O William não quero Não me manda ponta, mano Ah, vou pegar o William aqui, molecada Peguei o William Beleza Talvez ele vai entrar no lugar do Meier ali, mano Continuando, galera Faltam quatro vaguinhas nesse footdraft Eu quero 100%, mano Venda Manda mais uma lenda, então, mano Manda mais uma lenda Olha só Vá cagar, mano Vá cagar, mano Então vamos pegar o GUE aqui Peguei o GUE Mais três vaguinhas Manda mais uma lenda, mano Manda mais uma lenda, eu agradeço Vá cagar Ah, não mando mais lenda, não, mano Tá de brincadeira comigo Aí, tanto faz, velho Tanto faz, porque Provavelmente eu não vou usar, mano Vou pegar aqui, ó O Kalu, mano Que tanto faz Não vou usar mesmo Continuando mais duas vaguinhas Eu quero mais lenda, mano Vá cagar Ó, mano Começa tão bem, mano Numas lendas top Mas aí do nada, velho Descarrega tudo, velho Horrível, velho Pega esse uniforme Quer draft de carnaval? Bora deixar tudo colorido E o último jogador aqui, mano Olha só quem que vem Nem mito Nem mito, molecada Pega o Neymar aqui, mano Último jogador que saiu por milagre Foi o jogador top Neymar, mano Olha aqui Quanta cartinha colorida Nesse draft de carnaval Vamos tentar organizar tudo isso E deixar o time Zero bala, mano Pra gente imitar Assim que ficou meu time, molecada Se liga só Com Del Piero E Eusébio Optimus Prime Lá na frente, galera Menino Ney ali na meiúco Com Pogba Gendoso Amigo do Ben 10 Dot Marcelo Screeningar ali Da entrada de Milão Sócrates Mano O Kleiner ele vai tá ali Mas quando a partida começar Vai entrar o Lala Então esse é meu draft de carnaval Espero que a mangueira não entre Comigo Então é isso Vamos lá Resumo do draft aqui, molecada Eusébio, mano Optimus Prime, velho Pogba e Marcelo Um 7-0 Over A classificação do elenco Não ficou tão top Mas as cartinhas são boas Então bora pra primeira partida Tentar mitar Olha só, molecada Meu primeiro adversário no draft 1, 2, 3 Ai, meu Deus Ele tem Maradona 95 Tem também Del Piero Tem, beleza Um cara do Everton lá Futuro Star Futuro Crack Beleza Galera Só pelo Maradona ali Já fiquei em choque, mano Mas eu acho que dá pra ganhar Ele conseguiu 1-9-0 no draft dele Mas vamos lá, mano Começa aqui a partida, molecada A primeira do draft Salah Já tocou mais uma Del Piero Outro passa Calma, calma, galera Vamos com calma Mas não com tanta calma Pra dar um passe bosta desse Olha só, Del Piero Que lindo corte no Lala Alçonari Tira daí, tira daí, galera Boa 1-2, 1-2 Isso Vai, Eusébio Agora Que linda a bola pra Eusébio Vamos, Eusébio Vamos, Eusébio Não vai pegar, não Puxa vida O goleiro dele saiu Começa, começa, galera Começa Acabou um chama Esse que é o principal aqui Isso Vamos embora de novo De novo, de novo Quem que vem Quem que passa Quem que passa Linda a bola Deu certo Joga lá na área Vamos Pra Eusébio Boa Eusébio É o Pelé Português 1-0 Aqui Vai pra câmera Cadê a câmera? Não tem câmera Mas boa Valeu, Eusébio Tá carregando Meu time nas costas Aqui, mano 1-0 Boa, Eusébio Ficou com ela ainda 1-2 Meu amigo Se passa Se passa Roba essa bola Isso Linda a bola Faz, Deupiero Faz, Deupiero Faz, Deupiero Ah não, galera Galera Os gols que a gente perde Ai, esse Vambora, vambora 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 Eusébio Oi, Eusébio Eu não tô falando Eusébio Tá vendo ele de novo As costas Dá o bote Não deu bote Olha só a Maradona Não pode deixar a Maradona Sozinha, né, mano Deixar a Maradona Sozinha É meio burrice As 40 minutos Tomando o gol Vambora, Eusébio Vambora Isso Vambora, Eusébio Mais uma, mais uma Mentira do caramba Perdeu pra Van Dijk Aqui, ó Olha só Eu fiquei tonto, mano Eu fiquei tonto Mas o que ele fez? 1-2x1 aqui, mano Ele deu um presente, velho Ele repôs no pé do Salah, molecada Sem tomar gol agora Final do primeiro tempo Ai, eu tô chorando aqui, velho Tô chorando Tô chorando de alegria É uma coisa rara aqui, mano Mas tá bem equilibrado Nenhuma mudança Bora pro segundo tempo Boa, boa, boa Vai, vai, vai Você mesmo, Eusébio Linda bola pra Eusébio Linda bola pra Eusébio Joga lá no segundo pau Vamos, Del Piero Vamos, Del Piero Vamos Não tem por que eu não passar, molecada Na primeira partida agora 3x1 Toca pra trás Isso, mais uma Emenda, Neymar O que que ele fez? Boa! O que que ele fez? Que bizarro, mano Meu amigo, velho Pelo menos o footdraft já não vai ser Nossa, mano Que isso, mano Olha só esses Optimus Primes Mitando, velho Que golaço Que golaço de G Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Ih, ele vai sair da partida Que golaço, mano Essa cartinha do Eusébio é insana, mano Que cartinha boa, velho Pinta no mamilo, velho Não deu, brother Passamos da primeira partida Bora pra segunda Como joga o Eusébio, mano Demais Fala segunda partida Meu amigo Tem Tote Tem Optimus Prime Tem Griezmann Tem Salah O time bom, mano O time bom Que se ele souber jogar Eu tô ferrado Eu não quero cair na segunda partida, mano Para de cair na segunda Eu quero chegar na segunda final Final Vamos lá Vamos lá, molecada Começa a segunda partida do draft Vamos lá Salah Já adiantou Pra Eusébio Devolve no Eusébio Opa, foi falta Foi falta Isso, foi falta Foi falta Foi falta Vou emendar com o Eusébio aqui, mano Emenda com o Eusébio Olha só golaço Na mão do goleiro Aí, galera Fecha Fecha Se fosse Se esse é gol, mano Seria merecido aqui Porque O meu meio campo já Morreu, tá ligado Bola não chega no nosso mito aqui, mano Eusébio Aí, ó Desse jeito que eu quero É desse jeito que eu quero Mais uma Vambora, Neymar Mais uma Faz o gol Ah, não, velho Não, não, velho Não, por que que eu sou ruim desse jeito? Por que que eu sou ruim desse jeito, mano? Tá de brincadeira, mano Olha o gol que eu perdi Um, dois No meio Já manda na correria aí Vambora, Eusébio Vambora, Eusébio É pra você mesmo Linda De novo, ajeitou Faz Neymar Boa! É o carnaval É o carnaval Valeu, mano O nosso meio campo pra frente tá monstruoso, velho Maravilha Vamos lá, molecada É gol, mano É gol Neymar cara a cara com o goleiro Dessa vez o Neymar Valeu, Neymar Bola passou no meio de dois, velho De três agora Não deixa ele virar, não Aí, se ele virar, ferrou O que eu tô falando? Se ele virar, ferrou, mano O que eu tô falando, galera? Tem que marcar, mano Bola passou no meio de quatro jogadores Aí, de inadmissível Olha só Segundo pau Vamos, Corto A Boa, tiramos essa bola Coloca na velocidade, mano Velocidade, na velocidade Vai, vai, vai Marcelo Ah, vai tomar no... Vai tomar no... Fila da... Toma no... Marcelo Aí, ferrou Meu amigo Só não tomei agora aqui por sorte, velho Ai Tomando gol com essa minha zaga aqui Do Felipe Anderson Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Virou o cara aqui Ninguém marcando aqui, mano Boa minha zaga Show Você está de brincadeira comigo agora, velho Do nada O time começou a morrer Ah, do nada Do nada Boa, mano O cara jogou no melhor do que eu Não jogando caramba Como é que o cara deu tantas estaticas assim? Eu só tô sofrendo Eu não senti que eu tô sofrendo Tudo isso Que mentira Segurando a bola Aí, ó Meu amigo O goleiro inútil dá uma porra Vambora, vambora, vambora Boa Pega essa bola aí, caramba 3x2, velho Do nada, galera Eu entendo que eu não sou nenhum craque de FIFA Eu entendo Eu sei muito bem disso Mas do nada Quando meu time começa totalmente a ficar duro Pra controlar Aí eu tenho que chorar mesmo, brother É Tote Marcelos daqui, galera Fez pênalti, né? Pariu, mano Pariu, mano Meu, meu Na boa, mano Na boa Na boa, velho Na boa, velho Eu sou muito ruim, velho Eu sou muito ruim, mano Mas é cada coisa daqui, velho Pelo amor de Deus, cara Vamos, caramba Vamos, Ira Ficou com essa bola De novo Faz o gol, Eusébio Faz o gol, Eusébio Meu amigo Faz o gol, mano Meu, meu Cara Cara do céu Cara do céu Cara Cara Tá bem bem Tô com mais um Ai, ai, ai Boa Cê é craque Cê é craque É isso aí Cê é craque Cê é craque Ai, ai, ai Que piada, mano Que piada Meu amigo Boa Esse é o FIFA Eu amo esse jogo, mano É o melhor jogo do ano Esse é o melhor jogo do ano É Não tem palavras pra descrever esse jogo É o melhor jogo da história Boa, jogão Jogão top Isso aí Volta no cara lá, vai Volta no cara lá Meu amigo Agora eu faço gol Agora eu faço gol Agora eu faço um gol, mano Quando eu não preciso O gol sai, mano Quando eu não preciso O gol sai Ah, vai cagar, mano Esse jogo lá, né Tá de brincadeira, mano Agora quando eu preciso Que o gol sai, né, brother Galera Tô de brincadeira comigo Esse jogo, mano O cara marca aí O cara O pior marcador da história Aqui desse jogo E como é que Tudo que ele tentou fazer Aqui deu certo Tudo que ele tentou fazer Aqui dá certo Mas é Fazer o que? Quase fiz dois golaços Com o Eusébio Mas não, mano Eu só vou fazer quando eu já Já ferrou tudo Quando tá no rebote Do rebote Do rebote Do rebote Do rebote Deu 17 chutes a gol Não sei aonde Não sei aonde, mano O cara deu tanto chute Desse jeito Não sei aonde Eu não vi o cara No meu ataque, velho Ah, cagar, mano Esse foi meu draft De carnaval, mano Infelizmente Não veio nada Aqui nessas recompensas Mano A cartinha do Eusébio é sinistra Mas como é que Caraca, velho Fiz golaço e tudo Ia fazer um outro golaço Seria do empate Mas o FIFA não quis, mano Então espero que vocês tenham gostado Mano Se você curtiu esse draft Meu amigo Deixa que like Se inscreve no meu canal Te vejo na próxima Lute pelos seus sonhos Abraço Meu Eusébio, mano Meu Eusébio joga demais Tamo junto e tchau